Como aprender alemão? Muitas pessoas perguntam, alunos e também pessoas que estão querendo chegar mais perto dessa língua, dessa cultura. Eu tenho na Universidade de Brasília, a maioria dos meus alunos são alunos de engenharia, que pretendem continuar os estudos na Alemanha. Então, tenho muitos alunos também de bioquímica, de farmácia, de biologia, a maioria são alunos das ciências exatas, mas também tenho vários alunos que são de direito, de história, de filosofia e de letras também. Então, é muito bom lidar com jovens, eu gosto muito. Então, como que eu falo para os meus alunos, como que eu converso com eles e quais são os conselhos que eu dou para você que está querendo aprender alemão? O alemão é uma língua que exige um pouco mais de tempo e de trabalho. Então, se você quer aprender, o que é necessário? Primeiro, regularidade, disciplina, você precisa separar um tempo por dia, de preferência de manhã, para aprender. Eu recomendo começar escutando, você pode escutar, primeiro, uma lição, tem várias lições para iniciantes na internet, também tem no meu canal, Profa Anoela Vasconcelos, algumas lições, uma, duas, três e quatro, são lições apenas com o vocabulário do escritório, eu mostro uma caneta, mostro a minha mesa, o caderno, o computador. Então, você já sabe quais são as palavras e você repete essas palavras, né? Você ouve, repete, ouve, repete, pode fazer isso várias vezes, né? E isso é um trabalho que você pode fazer sozinho. Depois de ouvir e repetir, você pode pegar um texto e ler, né? Tem vários outros podcasts na internet de alemão com os professores, onde tem textos para serem lidos. Nesse meu canal do YouTube mesmo, tem vários alunos que comentam os vídeos, e aí você pode ler os comentários, as correções que eu faço. Aí você já tem também algumas ferramentas para você compreender e para você ler. Tem vários métodos, vários livros que já estão escritos e que você pode utilizar para a sua leitura e para exercícios de gramática. Você não precisa estudar duas horas por dia em alemão, mas se você estudar 15 minutos bem feitos, né? Com uma escuta e uma repetição, né? Bem concentrados e com, por exemplo, um exercício de leitura, né? Um exercício de escrita, você pode até, no início, se você não tiver um livro ainda, copiar um texto da internet, qualquer que seja, ou um livro, se você tiver em casa, e aí você já vai percebendo pela ortografia o que tem de semelhanças, né? Com a língua latina. Tem várias palavras em alemão que vêm da língua latina. São todas as palavras que são ligadas ao vocabulário da ciência e do conhecimento. Por exemplo, de Grammatik, de Natura, tem muitas outras palavras, né? Então, se você for ver todas as palavras, né? De Logik, de Graphic, de Statistic, Matematic, né? Todas essas palavras são palavras que vêm do latim. Então, assim, num pequeno texto, se você for ver, por exemplo, um site de notícias que eu vou colocar aqui, o naristinlife.de, você já vai ter várias palavras que vêm do latim e você já vai reconhecer muitas palavras. Esse site, naristinlife, por exemplo, ele fala bem devagarzinho a notícia. Se você conhecer um pouquinho o tema, já vai facilitar pra você. E aí você pode ouvir a notícia lendo o texto, que é já disponibilizado pra isso. Então, é uma ótima você ouvir lendo, depois você pode copiar algumas palavras ou copiar mesmo o texto. Quando eu comecei a aprender alemão, eu morava na França e eu não tinha professor particular. Tinha um método que talvez as pessoas da minha geração conheçam, que se chama assimil, né? Tinha uns cassetes, a gente comprava na banca e eu lia aquilo, ouvia os cassetes e, como não tinha professor, não tinha condição de fazer conversação, eu copiava os textos, né? E eu achava muito bonito, porque eu tava assim, dessa maneira, começando a ter uma noção do que é a ortografia e a estrutura da gramática da língua alemã. Quando eu comecei a aprender alemão já na Alemanha, eu já tinha noções que me facilitaram a vida. Então, se você quer aprender alemão, seja ativo, tenha uma atitude ativa, proativa e coloque-se no lugar de principal interessado, no sentido de buscar material na internet, né? Nós já temos aqui o canal da professora Manoela, profa Manoela Vasconcelos e tem também vários outros materiais na internet que estão à sua disposição. Então, aproveite a tecnologia da qual nós dispomos nesse momento e seja proativo no seu processo de aprendizagem. Separe um dia, um horário por dia para você aprender alemão e separe um material que te interesse, textos que te interessem, poemas de um poeta que te interessa. Tem tantos poetas maravilhosos, Hilke, Goethe, Schiller e muito mais. Se você gosta de literatura, separe esse material. Se você gosta de música, vamos ouvir as óperas, vamos ouvir as cantatas de bar, vamos ver o que é dito nesses textos, o que é dito na música sacra, antiga, na música profana. Quais eram as diferenças dessas músicas? Tão interessante. E se você se interessa, por exemplo, por ciência, tem tantos textos atuais sobre isso. Agora, se você ainda está começando, o que eu recomendo é começar com notícias, porque as notícias você sabe mais ou menos o que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, ou na Alemanha, ou no Brasil. E quando tiver imagens desses países sendo passadas, aí você vai estar sabendo o que acontece, né? Aí você pode, com certeza, compreender pelas imagens, né? Isso vai facilitar muito o seu aprendizado e isso vai ser muito bom para você também se sentir estimulado a compreender o texto e o conteúdo das notícias, né? Então, essas são as minhas dicas de hoje. Continue acompanhando aqui no canal em bom português, né? E coloque se você tem aqui dúvidas ou comentários, se você faz parte das pessoas que estudam por prazer, pelo interesse na cultura, ou se você tem, ou se você faz parte do grupo das pessoas que realmente tem um trabalho a apresentar numa universidade na Alemanha, tem um prazo onde você quer trabalhar na Alemanha ou você quer morar lá por algum motivo, durante algum período, e qual que é o grupo de FESLAN, em qual grupo você se encaixa. Então, coloque aqui se você tem perguntas, se você tem comentários e se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, né? E salve pra você! E também inscreva-se no canal, ativando o sininho das notificações, né? É um bom apoio pro nosso trabalho. Tenha um ótimo estudo e comente aqui.